Deus só dá túnica pra quem está calado, não reclama, não fala, e a Bíblia fala que Jacó pegou essa túnica e disse Ô José, José meu filho, dá um passo a frente, e José deu um passo a frente pro pastor David E Jacó pegou aquela túnica de várias cores e colocou em José Antes de José receber a túnica, eu dou o nome da primeira túnica, a túnica do destaque Diga comigo, a túnica do destaque, vai A túnica do destaque A túnica do destaque Antes de José receber a túnica do destaque, os irmãos de José, não eram os primos, os irmãos Diga comigo, os irmãos Os irmãos De dentro de casa Antes de José receber a túnica do destaque, todo mundo conversava com José, brincava com José, trabalhava com José, riam com José Mas na hora que José recebeu a túnica do destaque, a Bíblia diz que os irmãos de José não conversavam mais com ele Amigavelmente, ficaram com inveja Ei, enquanto você não faz nada na igreja, você vai estar assim de amigos Quando Deus te chamar, colocar em você a túnica do destaque, se prepare para apanhar E quem vai bater, não são os de fora São os de dentro Acredite, irmão Eu lembro quando eu trabalhava na peixaria Descascando camarão Consertando peixe, pastor Uma bota branca até a camela Um guardapó sujo de peixe até o joelho Ninguém falava de mim Mas na hora que Deus foi na peixaria Eu lembro lá no ano de 80 E uma irmãzinha foi lá Eu todo sujo de peixe Uma bicicleta, monareta, enferrujada Era tudo que eu tinha Ela levantou a mão Filho, eu vou te levantar nesse país Você vai cortar o céu do Brasil e do mundo Dentro de grandes aviões Eu disse, eu creio Aí eu caí na bobeira, irmão De contar para os irmãos Irmão Não conta nada para os teus irmãos Tem gente que está torcendo contra a tua vitória Não conta nada Só conta depois que receber Aí mostra aqui o que Deus me deu Não conta antes não Eu contei para os irmãos Ele falava, você Você vai morrer na peixaria Vocês não tem dinheiro para gravar nenhum disco Vocês nunca vão sair daqui Estão lá do mesmo jeito Só que agora eles falam diferente Quando eles viajam com a gente, pastor Eles veem nós cantando Aí eu vejo falar para os irmãos Orei muito por esses meninos Depois da onça-morte Todo mundo ajudou a matar, né? Mas a gente nunca esquece quem nos ajudou, pastor Lá no começo da nossa carreira Nunca esquecemos Você nunca pode esquecer quem te deu uma mão um dia Tem gente que é muito ingrato, irmão Eu nunca esqueço Esse dia um pastor que me ajudou tanto Pastor Lando Michels Ajudou tanto a gente nesse Brasil Levar a gente para lá e para cá Nos convites Não tinha convite Ninguém conhecia a gente Esse dia ele me ligou Pastor, quanto é que se cobra Alguém cantar aqui? Eu tenho que pagar para ele A gratidão Você disse uma coisa que Deus gosta É a gratidão Aí a vida fala que Quando José recebe essa túnica Do destaque Ele teve um sonho Escute Ele sonhou Que eles estavam com seus irmãos Amarrando feixe de trigo no campo O feixe dele ficou em pé Ó E o feixe dos seus irmãos Se curvaram diante do feixe dele Ele também caiu na bombeira, irmão E foi e contou o sonho com os irmãos Para quê? Quando ele contou o sonho Os irmãos disseram Você pensa que um dia Você vai mandar em nós Você pensa que um dia Nós vamos se curvar diante de você O que é isso, rapaz? A Bíblia fala assim Os irmãos ficaram com inveja De José E a Bíblia fala que foi passando o tempo De repente José teve o segundo sonho Ele sonhou que o sol e a lua E onze estrelas Se curvaram diante dele Ele vai e conta de novo Aí Jacó dá uma bronca nele Se você pensa que eu e tua mãe Teu senão não se curvar diante de você Mas a Bíblia fala Mas Jacó guardou aquilo no seu coração Oh glória a Deus Porque quando Deus fala Ele faz acontecer Preste bem atenção para não perder a mensagem A Bíblia fala então Que depois que ele contou os dois sonhos Jacó chamou ele para o meu filho E José vem cá E José com a púnica do destaque Aonde ele passava Ele se destacava Irmão Eu não tenho culpa Se Deus me chamou para destacar Eu só não posso emitir Eu tenho que ser humilde Porque esse tempo Eu estava no grande congresso Lá no Gideões Estava cantando lá E muitas fotos Muita autógrafo Aquela gente E abraço dali Foto daqui E autógrafo dali E a minha carne Que a carne da gente é terrível Por isso tem que estar na oração Para vencer a carne A minha carne Ele falou assim Eu sou o cara Eu sou o feno Olha aí a multidão Autógrafo Foto E eu fiquei orgulhoso É Autógrafo Foto uma fita Para pegar autógrafo Meu e do Davi Eu falei Não, nós somos a maior dupla do Brasil Quando eu falei assim O Espírito Santo Me mostrou a peixaria Me mostrou a bota Me mostrou o guardapó Ele disse assim Quer voltar para lá? Eu disse não Então te humilha Você canta Porque eu sou na tua vida Você prega Porque eu sou na tua vida Sem ele Não somos nada Irmão Muita gente ainda não aprendeu Irmão Esse dia um cantor famoso Da mídia Falou assim Não, eu sou o cara Cadê o cara? Acabou Só existe um que é Ele Só existe um que pode Ele Só existe um que faz Ele Levanta tua mão Para dar glória Que é esta manhã Jacó chamou o seu filho E disse Olha José Vai em busca de notícias Dos seus irmãos Eles estão apacentando Rebanho em Dotã E José foi Com a túnica do destaque Viva comigo A túnica De várias cores A túnica do destaque Que o seu pai fez Quando José está indo Ele se perde no caminho Encontra um cidadão Ele pergunta Não viu alguém aí Pastoreando? Sim Eles foram para Siquem E José Foi para Siquem Olha para cá Quando José chega Olha os irmãos Os irmãos olharam para José Os irmãos Olharam para José Lá vem o metido Porque é assim que pensa a gente Lá vem Só ele que canta bem Só ele que prega É só ele É só ele É só ele É só ele A inveja Olharam para José E disseram Lá vem o metido Lá vem o sonhador Vamos acabar com ele Irmãos Se existe uma coisa Que tem gente Que quer acabar É o que eu preguei Sexta-feira Querem tomar A herança Que o nosso pai nos deu Eu preguei sobre É Lembra agora Que eu preguei? Sexta-feira Eu falei sobre As quatro mensagens Que nós recebemos Quando foram Acabe foi Foi tomar A posse De Nabote 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 disse Eu não posso vender Uma herança Do meu pai Porque o diabo Quer tomar a herança Que o pai nos deu Herança que o pai dá Não se vende Não se dá E não se troca E a Bíblia fala Que os irmãos de José Olharam para ele Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Vamos acabar com os sonhos dele Ele pensa Que vai mandar em nós Vamos acabar Viva comigo essa cena Aí José Ei meus irmãos Aí Ô José Vem cá Quando José Chega Olha pra mim Os irmãos de José Tinha comigo Os irmãos Os irmãos de José Agarraram José Olha Tiraram a túnica De José Porque o que eles queriam Era a túnica O destaque Pegaram José E jogaram Numa cisterna vazia Pra morrer De sede De calor E de fome Mas a Bíblia fala Que quando José Caiu lá Deus estava Com ele Porque aquele Que Deus destaca Deus cuida Deus sustenta Deus ampara Deus defende Deus usa A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Jogaram José Nessa cisterna Sem a túnica Se eles não quisessem a túnica Jogavam José Com a túnica E tudo Mas jogaram José Sem a túnica Eu penso Que quando tiraram A túnica do José E jogaram José Escute isso aqui Isso aqui é lindo Isso aqui só o Espírito Santo Faz você entender Eu penso Que quando jogaram José E ficaram com a túnica de José Na mão Eu penso que o Rubem Pegou a túnica de José Experimentou Ficou curto Simeão Experimentou Ficou cumprida demais Judá Experimentou Ficou apertado E Jacar Experimentou A túnica de José Ficou largo Não entendeu não Grande É que a túnica que Deus fez Pra você Pra mim Ele fez na nossa medida Não serve pra mais ninguém Ninguém vai cantar igual a você Ninguém vai pregar igual a você Ninguém vai pastorear igual a você Deus fez uma túnica na tua medida Só que tem crente tão ruim Que pegar a túnica de José Não serviu pra ninguém Vamos rasgar então Olha Tem crente ruim Aqui tem também Tem pregador que fala Aqui não tem Deus tá falando aqui Porque tem Rasgaram a túnica de José Retalharam a túnica de José Pegaram o animal Salpicaram Banharam Enxofaram o seme do animal E foram enganar o pai Tem gente que pensa Que vai enganar o pai pra sempre O pai ninguém engana Alamai Chorei Alamai Pode pensar que você tá enganando Mas nunca vai enganar Vai lá E José tá lá Sem antúrico Ei meus irmãos E a coisa mais doida É que a Bíblia diz que os irmãos de José Faziam lanche Ao redor da cisterna E dizem Ei meus irmãos Me tire daqui Eu não fiz nada Mas de repente A Bíblia diz que vinha uma carruagem De ismailitas Mercadores Estavam indo para o Egito E um dos irmãos de José Foscudo Vamos deixar ele morrer Não Vamos vender ele O próprio irmão Vamos vender ele Aí o vó Quando é que vai? Há vintão Lá no Paraná Fala vintão Vintão Aqui no Paraná Vintão Vinte moedas de prata Tiraram José Sem a túnica Venderam José Com vinte moedas Vinte O próprio irmão Quem vendeu Com os irmãos Depois você vai entender Que irmão Eu vou explicar tudinho Em rápidas palavras Então José Foi grandido Naquela época Escravo não andava Dentro da carruagem Escravo ia correndo Ao lado da carruagem Sabe o que fizeram? Amarraram as mãos de José Só pra cá E os irmãos A Bíblia fala Que o justo Pode cair até sete vezes O Senhor levantará Eu não sei se você está caindo Esta manhã Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer Hoje Ele te levanta Ai, chorei Me encanta Olha lá E José foi embora Para Egito Mas Deus está falando aqui Eu já vejo lágrimas aqui Irmãos José foi pro Egito Com os mercadores Como escravo Chegou lá José foi lançado No mercado de escravos Existia o mercado de escravo Que as pessoas Iam comprar escravo lá E os irmãos de José Pegaram a túnica Que o pai fez Como eu disse Mataram o animal Banharam o sangue E foram enganar o pai Mostraram pra Jacó Pai Bebe quem é essa túnica Jacó olhou a túnica E disse Meu filho José Raspou a cabeça Jogou cinza Em forma de humilhação Rasgou a sua roupa E ninguém falava nada Ô irmãos ingrato E a bíblia fala Que Jacó Lamentou a morte De José Por muito tempo E os irmãos Não falavam Nada Escutem por favor Mas o tempo Foi passando E José Está preso De repente O capitão Pontifar Foi até o mercado De escravo Do Egito Pra comprar o escravo Quando chegou lá Olhou pra José E se agradou dele E a bíblia fala Que José Foi revendido Quer dizer Vendido duas vezes José agora É comprado Por Plotifar E foi levado Ele como escravo Pra casa De Plotifar O capitão De Faraó E está lá José José Era tão querido Irmão Que tudo O que José Fazia Olha só Isso aqui é lindo Olha o que a bíblia diz Onde José Colocava a mão Deus colocava a dele Onde José Colocava o pé Deus colocava o pé Não dê ouvido Aos invejosos Deus te escolheu Deus te sustenta Deus te escolheu E vai até o final Com você Levanta a tua mão E glorifica Lá vai Chorei Ele anda Aqui José estava Na casa de Potifar A bíblia diz assim Pra quem lê bíblia Sabe A bíblia diz assim E a casa de Potifar Foi abençoada Por causa De José Só por causa dele José mandava em tudo Depois de Potifar Na casa Quem mandava Era José 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 recebe a segunda túnica Que Deus dá ao crente A túnica da confiança Diga comigo A túnica da confiança Diga A túnica da confiança A primeira é a túnica do destaque Agora da confiança José José era o homem José era o homem de confiança De Potifar De Potifar Potifar viajava José mandava em tudo Isso aqui é lindo Chegou um dia irmão Que Potifar viajou E deixou José cuidando da casa A mulher de Potifar Uma mulher lindíssima Belíssima Olhou pra José E disse assim Você é lindo Isso é um perigo Esses elogios É um perigo Fuja Desses elogios Que olho lindo Que boca linda Que moço lindo Você é muito bonito Sabia? E aquela mulher Fez Um desafio terrível Pra José Ela olhou Pra José E disse Escuta Você não quer dormir comigo? Ó José estava longe Dos pais Longe dos irmãos Longe da família Porque ser crente Pega o pai É fácil Sem crente Pega da mãe É fácil Sem crente Pega do esposo É fácil Sem crente Pega da esposa É fácil Eu quero ver É longe Ali que Deus Quer ver a tua fidelidade José estava só Dá-me comigo José disse Ô mulher Calma Longe de mim Traí o meu patrão E longe de mim Pecar contra o meu Deus Mas ninguém Está vendo Mulher A mulher Dizia pro José Ninguém está vendo Moço José dizia Ninguém está vendo Olha pra cima Tem um Deus Que olha pra nós Com sete olhos Ninguém se esconde Do olhar Desse Deus O seu olhar É penetrante A Bíblia fala Que José Fugia dali Fugia daqui E Deus tem uma mensagem Que essa mãe é pra alguém Fuja Fuja Corra Porque o diabo sabe Que Deus tem uma obra Grande da tua vida E ele quer acabar No começo dela Fuja Porque Deus Tem Coisas Grandes Para você Alguém está entendendo A mensagem Que Deus está falando José fugiu dali Fugiu daqui Mas chegou um dia Que ele não pôde fugir Sabe o que a mulher fez A mulher agarrou Na túnica A túnica de novo Está vendo A túnica A túnica da confiança Agarrou na túnica De José José largou a túnica Saiu pra fora Sem túnica A mulher pegou A túnica de José Era a mulher do capitão Pegou a túnica de José Olha aqui A túnica de José Ele queria dormir comigo Se eu não grito Olha E José lá fora Sem a túnica Senhor Tu sabe que eu não fiz Tu sabe que eu não bebo E Deus lá em cima Eu sei Por isso eu vou te dar vitória Irmão Pode falar o que quiser de você Se você não bebe Levanta a cabeça É no pescoço Porque Deus está vendo E vai te dar vitória Por favor A mulher gritando José sem a túnica O marido está fora de casa De repente o capitão chega Imagina irmão Capitão Seria hoje o ministro da justiça Pensa Quando o homem chega Irmão no portão Isso é coisa de pregador E não é pecado falar Parece que Alguém correu no portão Diz Olha capitão Sabe José Que irmão Para falar mal da gente Está assim Para falar bem A meia dúzia Para falar mal Está assim Mas um dia isso vai acabar Quem fala mal Não vai subir com a gente Vai ficar por aí Falando mal do inferno Do diabo Aí irmão Chega agora capitão Lembra José Homem de confiança Era O invejoso Já aumenta Ele já aumenta Ele agarrou a sua mulher Beijou Já aumenta Beijou a sua mulher E estava na cama com ela Só a gente não chega Tinha acontecido pior Imagine irmão O capitão Muda o seu semblante Cadê esse malandro? Cadê esse jaguardo? Trouxeram de olho Traz ele aqui E a mulher Com a túnica na mão Está aqui meu bem Eu não sei se o diário Estava nela Ou ela estava no diário Pensa a mulher Demoniada Pegou a túnica Está aqui Está aqui a prova do crime Está aqui a prova do crime A túnica dele É verdade José E José quieto Ó É verdade José E José quieto Irmão Eu aprendi uma coisa Quem tem advogado Não fala Eu não sei qual o problema Que você está enfrentando Fecha a boca Deixa o teu advogado falar O teu advogado Nunca perdeu uma causa E não é essa Que ele vai entender Quem tem advogado Não fala E Deus está falando aqui Esta manhã O doutor aqui sabe Quando se prende um assassino Mesmo que ele matou O repórter vem É verdade que você matou Ou o que ele diz Só fala na presença Do meu advogado Ele não é bobo Crente também Não é bobo Não fica falando Pela esquina Irmão Espero teu advogado Te defender Eu profetizo aqui Esta manhã Esta causa Que você está enfrentando Isso é Vixinha Deus vai te dar vitória Deus vai Tem um obreiro Que está passando Uma luta Eu profetizo Aqui esta manhã Calma Fecha a boca Deus vai te dar vitória Quem tem advogado Não fala Diga para quem Está no seu lado Mas diga Por favor Quem tem advogado Não fala Diga aí Diga aí Eita Deus Eita Deus Deus vai te dar vitória Eita Deus vai te dar vitória Eita Deus vai te dar vitória Eita Deus vai te dar vitória Agora é profecia Agora é profecia Calma Porque tu irás Transpassar Barreiras Fronteiras Multidões te esperam Não ores para trás Ores para frente Deus vai colocar Companheiros ainda No seu lado Que amam O reino Não que amam A si mesmo O reino E grandes coisas Deus fará E vai começar Esse ano Estende as tuas estacas Porque a coisa Vai ser grande Leva com seriedade Meu pastor Como tu estás levando A obra de Deus Porque a coisa Será grande Irás para o Mato Grosso Para a Bahia Outros países Te esperam E o nome do Senhor Vai segurando Vai chorando E dando glória Porque a coisa É grande E pode levar Para a mão E glorificar Esse Deus Teu profetivo Glória A mulher acusava E você é quieto O difícil é ficar quieto Quando nos acusam Só que quando você fala Deus não fala Você pode ver Jó falou Os amigos de Jó falaram Deus quieto A mulher de Jó falou Deus quieto Quando todo mundo Ficou quieto Deus agora eu falo Deus podia falar Antes Mas não esperaram Fecha a boca Deixa Deus falar Quando você fecha A tua Deus abre a dele Fecha a tua Deus quer abrir A boca Esta manhã Levanta a mão Comigo Só que ele está Entendendo aqui A mensagem de Deus Jó já não falava E a mulher acusando A ordem de Potivar Joga José Na prisão Não devia Ele podia falar Mas eu não devo nada Eu sou inocente Eu sou a mulher Que não vale nada Ele ficou quieto Ele sabia Que em tudo Deus tem um propósito Irmão Eu vou falar uma coisa Que parece um paradoxo O que eu vou dizer Deus faz um problema Aqui irmão Ele faz Para resolver outro Lá na frente É o duro difícil É entender esse Deus Ele complica aqui Para explicar Lá na frente E a Bíblia Sagrada Diz Olha para mim Jogaram José Na prisão Olha para cá Ele estava na prisão Agora Preso Trabalhando Forçado Rapaz Chicotadas Mas a Bíblia Fala aqui Deus estava Com ele Lá na prisão Glória 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 E eu profetizo Aqui esta manhã Deus está Com você Nesta luta Deus está Com você Neste problema Jogá está De repente O carcereiro Isso aqui é lindo Irmão O carcereiro Carlos Olhou para José E se eu vi Que você é um preso Diferente Você não reclama Você não Não murmura Não xinga Quem é você Eu sou José E é teu pai Meu pai é Jacó Por que está preso aqui Se eu falar Você já me bateu Não fala A mulher do capitão O chefe de vocês Quando eu não estiver Aqui na prisão Quem manda aqui Eu sou José José recebe a terceira Túnica que Deus dá ao crente A túnica da autoridade Diga comigo A túnica da autoridade Vai Primeira túnica do Segunda Confiança Terceira Autoridade Eu estou correndo aqui José mandava em tudo Na prisão Ele prendia quem ele queria Soltava quem ele queria Era ele que mandava Mas a Bíblia fala Que houve uma briga Lá no palácio E jogaram Junto com José O copeiro do rei E o padeiro do rei E a Bíblia fala Que o padeiro Teve um sonho O copeiro Teve um sonho O copeiro Contou o sonho José interpretou Não, você vai voltar Dar o copo Na mão de faraó Como era o costume antigo Aí José falou Para o copeiro Só tem uma coisa Lembra de mim Que tem gente Que esquece da gente Nunca esquece De um dia Aquelas pessoas Que te ajudaram Lembra de mim Quando te for Venda com o faraó Do palácio Fala que eu estou aqui Inocente, tá bom? E o copeiro Não, capaz que eu vou esquecer Se cumprir Aí o padeiro Até mentindo um sonho Contou o sonho José interpretou Fala, escuta Daqui três dias O faraó vai te chamar Vai cortar tua cabeça Vai prenderar teu corpo De madeira As aves vão comer A tua carne Pronto Dali três dias O copeiro voltou Dar o copo Na mão de faraó O padeiro foi decapitado As aves comerem A sua carne E o copeiro Esqueceu do José Mas Deus não Pode todo mundo Esquecer de você Ele Não Pode uma mãe Se ser um filho Que ainda manda Eu, Senhor Não me esquecerei De ti Levanta tua mão Porque Deus não esquece De você José está na prisão O copeiro esqueceu O padeiro morreu Mas Deus não esqueceu De repente A língua diz assim E faraó teve um sonho Faraó teve um sonho Chamou os astrólogos Os feiticeiros Chamou os sábios Contou o sonho E disse Eu quero interpretação E nenhum deles Pudera interpretar O sonho de José Presta atenção Foi na hora Que o copeiro Lembrou de José A hora que o copeiro Lembrou de José Ele disse Olha Rei Olha faraó Do meu pecado Lembra-me hoje Porque esquecer dos outros Que eu ingratidão É pecado Do meu pecado Lembra-me hoje Que foi Copeiro Lá na prisão Olha só Tem um jovem Aonde o Espírito Do Senhor É com ele Eu tive um sonho O padeiro teve um sonho Ele Interpretou E deu tudo certo Aí o rei Diz Quem é ele José Ele está preso Está preso Vou assinar agora Um alvará de soltura Aí eu penso Que Deus não aguenta Deus levanta do trono E fala Agora Que Deus está com a gente Na luta Mas está com a gente Na vitória Deus levanta do trono E fala Isso aí Aí o rei Eu peço Para que solte José Para que venha A minha presença Eu preciso De uma interpretação De um sonho Carimou Colocou o anel Manda buscar José Ele saiu de casa Com 16 anos Ou 17 anos Ele ficou preso Sofreu Agora ele chega Para ele falar Com 30 13 anos Ele ficou preso Preso Sem dever Chegaram com o alvará José Eu não sei Quantos anos Está nessa luta Mas eu profetizo Levanta a mão Que eu quero profetizar Só vai receber Quem levanta a mão Eu profetizo Está chegando A hora do final dela Deus vai te dar vitória Essa luta Não é tua Essa luta É do Senhor Ele vai te dar vitória Ele trouxe você Essa manhã Para dizer Vai te dar vitória Vai te dar vitória Vai te dar vitória Vai te dar vitória Chega o aparato de soltura Viva comigo essa cena Quem é José aqui Aí José levanta Sou eu O rei mandou te chamar Para que? Ele teve um sonho Ninguém pôde interpretar É você A Bíblia fala que José fez a barba Se arrumou Porque na presença do rei Não é de qualquer jeito que vem Tem gente que vem Ah eu vou cantar Ele fala Não ensaiei Mas vou cantar Não canta Ensaia Para Deus tem que fazer o melhor Tem gente que sobe aqui no altar De qualquer jeito Não é pra Deus do rei Tem gente que vem do jeito Do traje real Tem gente que vem do jeito Para agradar o rei A Bíblia fala Que a radaça Ficou um ano Se perfumando Se arrumando Para passar um dia com o rei Uma noite só Deixa eu mudar para a radaça Depois de um ano Perfumando Se arrumando Isso aqui é lindo Não perca Agora o final da mensagem O palácio Está Super lotado Olha pra mim Os sábios Estavam todos na frente Envergonhados Porque não souberam Interpretar O sonho do rei Aí entra José Na prisão Para o palácio Lá vem ele Parece que eu vejo José indo E Deus no trono assim Vai campeão Vai campeão Vai campeão Vai campeão Chegou a hora campeão Vai campeão Ei Deus vai dizer para você ainda esse ano Vai campeão Recebeu o teu teu féu da vitória Porque é esse ano a tua vitória Isso aqui eu acho lindo irmão Escuta, escuta Olha pra cá Quando José chega O rei pergunta assim É verdade que você interpreta sonho? José fala assim Eu não O Deus que eu sirvo É verdade que você interpreta sonho? Eu não O Deus que eu sirvo Eu tive um sonho Disse o rei Nenhum dos meus sábios Pudera interpretar Você pode? Ele disse Conta-me Não pertence a Deus As interpretações E a Bíblia fala Que o rei contou Ele disse Sonhei com sete vacas gordas Sete vacas magras Sete espigas cheias Sete espigas falhadas José diz assim Pode parar O Deus que eu sirvo Já me deu a interpretação Isso é lindo Já? Já O que? Sete vacas gordas Sete espigas cheias São sete anos de fartura Que vai haver no Egito Sete vacas magras Sete espigas falhadas Sete anos de miséria Que vai haver no Egito Aí o rei levanta e pergunta O que eu faço? Se fosse esses pregadores Cantores Pastores Mentira E tem por aí Diz assim Não o senhor chama eu Eu sou o cara O senhor viu que ninguém interpretou Aí só eu José disse assim Não O senhor escolhe aqui Um homem sábio Aqui do palácio Esse homem sábio Nos sete anos de fartura Vai armazenar alimento Encher os tunéis de alimento Quando chegar os sete anos de miséria É que vocês vão ter alimento Para dar Vender e trocar Irmão Eu vou perguntar Você vai gritar É gritar Por favor Me ajuda Você vai gritar assim Não Vai Ele olhou O rei olhou Para José Vem cá meu irmão O rei olhou para José E disse assim Escuta gente Porventura existe Aqui no palácio Mais chave que José Deus no trono Ele olhou para a multidão Palácio Escuta gente A primeira carruagem É a minha A segunda carruagem Seu José Quando ele passar por aí Quando ele passar por aí Curve-se diante dele Puxou a gaveta Pegou um anel Anel Com assinatura de rio Com esse anel José podia fazer lei E desmanchar a lei Colocou Depois devolve Colocou em José Olha que coisa linda Puxou a gaveta Tirou um colar Esse colar Só recebi O maior herói Do reino De Deus do trono Gente Eu estou empossando agora O novo governador Do Egito Seu nome não será José Seu nome será Zé Fenate Pameia Excelentíssimo Governador Zé Fenate Pameia Aplaudam ele Por favor Vai É lindo isso Da prisão Para governador Escuta Vou encerrar agora Quando chegou Sete anos Em fartura José Nascendo alimento Era como Areia da praia Quer dizer Areia seca Areia do mar Areia que está Embaixo da água Era alimento Como areia da praia Como areia do mar Quando chegou Sete anos Em miséria Deixa eu correr Aquela mensagem Que o chumasco Estou cheirando Quando chegou Sete anos Em miséria O povo Trocava alimento Só o Egito Tinha alimento Nenhum outro País tinha Aí chegou a notícia Na casa de Jacó Olha que coisa linda Eu não sei se era Jornal Eu sei que era Jacó reuniu Seus filhos Estavam já com fome Não tinha mais De comer Olha que coisa linda Vou encerrar agora Para você não perder a mensagem O mais bonito É agora Jacó chamou seus filhos Lembra Não vamos securar Você não vai matar Nós Deus falou Está falado Irmão Jacó reuniu Seus filhos O seguinte Eu ouvi falar Que agora no Egito Um novo governador Assumiu A governança do Egito Pensa num homem sábio Guardou tanto alimento Aí José recebe Marca aí A quarta túnica Que Deus dá ao crente A túnica do poder Diga comigo A túnica do poder Sim Recebeu a quarta túnica A túnica do poder E Jacó diz Meus filhos O homem diz Que é inteligente É sábio Pensa num homem sábio Guardou tanto alimento Que alimento para dar Vender e trocar É o governador Doutor excelentíssimo Zé Senat e Pamela Diz como é demais Meus filhos Pega a carruagem aí E vão lá Comprar alimento com ele Quando chega Os irmãos de José Flor Olha pra cá Olha pra cá Quando chegar lá Põe Põe Por favor Me ajuda aqui Você ganha pra isso Põe aqui Faz de conta que você É Zé Senat e Pamela Escuta Eu gosto de viver A cena Que é muito lindo Isso aqui Os irmãos de José Chegaram No palácio E disseram Quem é o governador Aqui Zé Fernandes e Pamela Porque ninguém Colocava a mão no Egito Nenhum pé Sem guarda Nem todo o governador Ele está no trono Lembra os irmãos de José Estão no trono Há vão eles Ninguém conheceu José José estava com o cabelo egípcio Uma roupa egípcia Falava pro intérprete Chegaram os irmãos de José Ah, ah Cumpriu ou não cumpriu? Não levava-se por baixo Salve governador Pode passar o tempo que passar Passou Jair Faz-se cumprir Cada palavra que Deus falou Levanta a tua mão Quando eles se curvaram, irmão Eles não conheceram José Por causa da roupa Por causa do cabelo Mas José conheceu todos eles José olhou pra eles assim E disse assim Vocês são espias Vocês vieram vendo desde a terra Se fosse outro, irmão Esses crentes que não perdoam ninguém E tem alguém aqui me ouvindo Ia falar assim Agora vai comer na minha mão Agora vão se lascar Agora vão se ferrar Mas crentes que é escolhido Perdoa Eu não escutei a glória a Deus aí Ele olhou de vocês São espias Não, meu Deus